Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. A passagem do Tiove Scott no Brasil foi um dos grandes momentos do trap nesse ano. A verdade é que, toda vez que o Tiove Scott vem, ele dá uma causada que é sempre uma coisa muito foda. Só que dessa vez, teve diversas coisas que da última vez, ele não fez. Inclusive, um possível feat com brasileiros. E isso tava faltando demais. Teve uma festa privada com vários rappers. Teve gente cantando a versão do MC Maneirinho pra ele. Mano, teve tanta coisa que a gente vai olhar tudo aqui nesse vídeo. A gente tem muito tópico pra falar mesmo. Então, já deixa o like na descrição e se puder, se torna membro aqui do canal. Você vai ajudar a sempre produzir conteúdo e muito mais rápido. E agora, vamos pro vídeo. O Tiove Scott não veio muitas vezes aqui pro Brasil. Mas sempre que esse mano vem, acontecem coisas simplesmente fodas. Dessa vez não seria diferente. Depois de dois anos, o Tiove Scott voltou do nosso país com a promessa de shows inacreditáveis. E sendo sincero, ele entregou tudo o que prometeu. Tanto no show em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro. Mas além disso, porque a gente tava esperando coisas a mais do Tiove Scott dessa vez. Já que faz um tempo que o MC Iggy tava falando sobre fazer um feat com o Travis. E sendo sincero, é algo que a gente sempre quis aqui no Brasil. Um artista daqui, fazer feat com o Travis. Pra gente que é fã do Tiove Scott, sim, seria melhor alguém que fosse do trap. Lógico que seria. Mas se não tivesse jeito, e o Tiove Scott entrasse no Let's Go 5, por exemplo. Eu já ia achar absurdo de foda. E a intenção era essa. Meses antes do Tiove Scott chegar, o MC Iggy já tava fazendo essa movimentação. Conversando com o empresário do Tiove Scott. Que quando houvesse essa oportunidade, aqui no Brasil. Essa reunião acontecesse. Porque realmente, o Tiove Scott não faz feat pelo dinheiro. Apesar de sim, o feat dele ser muito caro. Se ele não tiver uma conexão com a pessoa. Não curtir a vibe. Tanto pessoalmente, enquanto musicalidade também. Não vai rolar. A música não acontece. Então quando o Tiove chegou aqui no Brasil. O empresário do MC Iggy. Disse que faria uma reunião com ele. Pra ver se tudo isso ia dar certo de verdade. Lembrando que o feat do Tiove Scott. Hoje em dia, é um milhão. Não de reais. De dólares. É por volta de 5 bilhões de reais. Então, vai ser um preço muito alto pra uma música. Mas eu também acho. Que o retorno de uma música com o Tiove Scott. Deve ser imenso. Imagina o Tiove Scott em Let's Go 5. Pois é. Isso realmente pode acontecer. Mas o que pode acontecer também. É o Tiove Scott fazer um feat com o Orochi. Já imaginou isso? Quando eu disse que seria da hora com alguém do trap. Pois é. Eu sei que vocês podem ter pensado no Orochi. Muito pelo motivo também. Que o Orochi. Ele fez uma festa privada. Junto com o Travis. Isso lá no Rio de Janeiro. E foi uma coisa oficial mesmo. Tipo. Teve cartaz. O Travis tocou. E ainda cantou lá também. E mano. Teve vários artistas. MC Maneirinho do lado do Travis. Teve Vague. Teve Orochi. Teve Borges. Enfim. Foi uma loucura. Mas sendo sincero. O ponto alto dessa festa pra mim. Foi quando o Travis Scott estava cantando Goose Bombs. E simplesmente. A plateia. Cantou a versão do MC Maneirinho pra ele. E o Travis Scott ficou perguntando pra todo mundo. Se eles estavam cantando a versão em português da música dele. Mano. Isso pra mim foi foda. E engraçado ao mesmo tempo. Agora falando sobre o feat de novo. Com Orochi. Que a gente não sabe se aconteceu ainda mais. É uma coisa que já tá sendo criticada. Antes mesmo de acontecer. Eu concordo em algumas partes com todo mundo. Lógico. Eu também acho que o Orochi não tá na melhor fase musicalmente dele. Mas. Influência. Ele tem absurda no trap nacional. Quando vão chamar um artista pra fazer feat internacional. É o Orochi. Quando chamam um artista internacional. Pro Brasil. É o Orochi que dá uma festa privada com ele. Ou seja. Ele tem um certo poder. De fazer conexões com artistas gringos. O fato é esse. Mas isso. São só especulações ainda. Mas que são muito possíveis de acontecer. Isso sem dúvida nenhuma. Só que. Os que tão mais encaminhada. E que tão tendo negociação de verdade. É o feat com o MC Ig. Então. Vamos ficar olhando isso aí. E o Travis Scott. Ele fez dois shows aqui no Brasil. O primeiro. Foi em São Paulo. No Allianz Parque. E o segundo. No Rock in Rio. E mano. Muita coisa aconteceu nesses shows. E foram fodas de ver. Teve muitos acontecimentos da hora. Nesse primeiro show em São Paulo. Só do Travis Scott ter chamado o mano pra cantar junto com ele. E também ter chamado o ADM da Travis Scott Brasil. Isso pra mim já foi foda. I didn't know you still said he's running. You come around here. You is my mind. You make everything for fire. Glory for those farmers. I went to down there. 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 Something. Something. Get it right. It's always. Now right. O maluco simplesmente cantou com o Travis Scott. E ainda no aniversário dele. Se isso não foi o melhor aniversário da vida desse moleque. Eu não sei quando vai ser. Agora. O mano também dá esse reconhecimento. Pra uma página de fã dele. O Travis é realmente diferenciado. Chamou o cara pro palco. E ainda deu uma camisa da turnê pro cara. Foda. É isso que eu tenho pra dizer. Isso pra mim é sem igual. Tipo. O fã produzindo conteúdo pro cara. E ser reconhecido pelo próprio ídolo. Mano. Deve ser uma sensação absurda. Então parabéns pro mano aí. Eu fiquei felizão por ele. De verdade. Nesse show do Travis Scott. No Allianz Parque. Ainda teve que o Travis Scott. Causa em vários lugares que ele passa. Simplesmente um terremoto. Aconteceram aos arredores. Do estádio onde o show acontecia. As pessoas reclamando que. A casa. E as coisas estavam tremendo. E até gravaram isso. Moradores da região de Perdizes, Pompeia, Água Branca, Zona Oeste de São Paulo. Registraram tremores durante o show do Travis Scott no Allianz Parque. Teve morador da rua Caraibas ou Caraibas como preferiu. Que desceu do prédio. O tamanho foi um susto. Que desceu do prédio. O nível de energia que o Travis Scott traz no show dele. É algo surreal. Não tem igual hoje em dia. Um que se aproxima muito. É o show do Playboi Kari. Em questão de. Como a galera recebe mesmo. De como pula. De como grita. Mas. Que outro artista a gente pode dizer. Que nos dias atuais. Faz literalmente. Terremotos acontecerem no show. Pensa aí. Pois é mano. Nenhum. Isso é loucura. O Travis Scott é um dos melhores performances da nossa geração. Isso sem dúvida nenhuma. Ele é diferenciado em questão de energia. E acho que vai demorar muito tempo pra aparecer um artista. Que consiga chegar perto do nível de energia do show dele. No show do Rock in Rio. Muita gente tava dizendo que o público tava morto. E ele colocou todo mundo pra bater cabeça com o Finn. Seis vezes. Então mano. O show não tava morto não. Eu acredito que tem. Uma certa diferença de energia. Pro show de São Paulo. E pro show do Rio. Porque. No show de São Paulo. Era um show exclusivo. Era só do Travis Scott. As pessoas foram ali. Só pra ver ele. No do Rock in Rio. Todo mundo já tava ali há muito tempo. Era um festival. Consequentemente. Tava todo mundo cansado já. Mas falar que o show tava morto. Pô. Isso é loucura. Toda vez que o Travis Scott vem no Brasil. Ele causa muito. Dessa vez. Até terremoto teve. E bom. Possíveis fits com brasileiros também. Eu não sei com quem de fato. Se é com Orochi. Se é com o MC Ig. Mas pra mim. Entre esses dois. Tanto faz. Sendo bem sincero. Agora um artista de trap. Que eu queria que tivesse um fit dele. E eu sei que por agora não vai acontecer. É o Yank Vino. Seria um fit perfeito com o Travis Scott. Eu sei. É loucura. Eu tô sonhando. Me deixa sonhar. Um dia talvez possa acontecer. Fala aí. Eu sou o Vitruviano. E esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo. Não esquece do like. Inscrição. E um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui. Todos meus contatos vão tá aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí